O que é que é o último, né? Ah, não! Uou! Uou! Nossa! Peraí. Olha lá, então eu vou atravessar esse cano. O que? Quatro vidas. Sem desperdiçar vida aqui, hein? Ué, onde eu tô? Pfff! Pfff! Eu não vou pegar aquele cogumelo. Ups! É muito trabalho. Vou continuar. Espera um pouquinho. Eu ganhei uma vida. Ok. Calma. Consigo pular aqui? Consigo. Não. Oh, não! Não! Oh! Não, não, não! Você vai me... Ah, ok. Tem ninguém aqui, não. Podia ter alguém à espreita aqui. Só pra... Esperando eu chegar perto. Última! Que eu... Não! Ué! Bom, sei lá. Quebra aquele bloco ali pra mim. Ah! Tem nada. Oh, não! Bullet Bill! Tá chovendo, Goomba! Ah! Pelo menos eu consigo pisar nisso. Não! Uou! Não sabia daquilo! Não sabia que eles explodiam. Espera. What? Caiu em cima de mim! Não tive nem tempo de reação. Oh boy! Puff! Eu tentei passar por baixo. Não deu tempo. Isso porque o Mario é mais rápido que o Sonic, né? Como dizem por ali. Ah! Eu devia ignorar as bombinhas. Eu não quero perder. Correr risco de explodirem na minha cara. Ok. Ah! Como é que eu vou quebrar isso aqui? Ah! Interessante. Pega a moeda. Ah! Ah! Ok. Sei que não dava pra passar. Quebra aqui! Ah! A culpa não consegue quebrar. Ah! Consegue quebrar! Descer. Oh! Transição ao mesmo tempo! Não! Aqui em cima. Pra cá? É. Ok. Foi simples. Será que ainda tem uma fase final? Qual? Esse mapa? One up! Bom, tem um cano. Onde esse cano vai me levar? Para uma ilha. No meio dos cactos dançantes. Ele se transformou no que? Uma tartaruga? O que é aquilo ali? E a cadê a varinha mágica de antes? Que eu achei para você? Eu não acredito nisso. A maneira mais burra de morrer. O navio fugiu desta área. Tem que voltar. Procurar ele. Ah! Ele está bem aqui. Os cachorrinhos. Os cachorrinhos. Jogadores de... Nossa! Eita! Tinha um negócio... Ei! Mas tem outra coisa aqui. Ok. É... E agora que eu esqueci. A planta acho que é um em cada canto. Dez de moeda. Cogumelo. Cogumelo é aqui, né? Não. É planta. Aqui? Sim. Então aqui é cogumelo. 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 Outra planta. Com cogumelo. Ok. Pelo menos acertei duas. Ok. Já vou descer aqui para pisar nos cachorrinhos. Ou... Não. Acho que é cachorro mesmo. Pensei que poderia ser esquilo. Mas acho que não. Opa! Foi meio hackless ali. Caramba! Eu pisei em cima. Oh! Eu não sabia que dava para pisar em cima do canhão... Da... Da bola do canhão. Aquilo não ia rápido. Opa! Quase, hein? Aqui vai subir... Ah, não. Vai descer. É culpa dos Flintstones! Não! Primeira vez que eu morro por um chefe. Ai, caramba! Eu tinha... Eu tinha item para usar. Eu devia ter usado pelo menos um. Eu ia ter um pouco de descer. Mas eu tenho essa atuação. Eu ia ter um pouco de descer. Um pouco de descer. Eu ia ter um pouco de descer. Vamos, a parafusa O que que tá faltando? Tem um foguinho aqui É, tem um foguinho Aqui tem um... Não tem nada Descer direto pro chefe Não Não, eu fui jogado Ah, não acredito Vou continuar onde? Ok, voltando Pisa nos cachorros Vamos, Mario Ok Essa fase não é tão difícil É só ter a memória do que está por vir Vai ficar tudo mais simples Tem que pegar Zero vidas Quer ver que eu vou conseguir Com zero vidas Isso porque eu morri Depois de ter falado Que essa fase não é tão difícil Que precisa ter uma memória, né? O problema é que eu me enrolei aqui E eu perdi Eu nem sabia que tinha mo... Que ainda estava vivo O meu problema está sendo para pegar o... Esse de cogumelo daqui Ok, melhorou Não consegui Consegui atacar? Consigo Não Pelo menos ainda tem uma chance Ok Tem o foguinho na minha frente Ok Tem duas chances Já que eu estou com o Mario gigante Ah não Aê Eu pensei que ia cair em cima do... Do círculo lá De ataque dele Peguei a varinha Tudo começa a piscar E eu vou chegar no rei E o rei já vai estar transformado Antes mesmo de eu dar a varinha para ele Olha lá Obrigado Mário Obrigado Obrigado Mundo 4 Ah, tenho dois canos para entrar Ups Eu não tenho nenhum martelo Não Fazer um Nossa É um mundo gigante aqui Toma culpa Esse aqui Ah, eu consigo nadar ali Tá Consigo pular aqui? Consigo Legal Quero ficar gigante também Mas eu não vou ficar gigante Gigante entre aspas Entra aqui? Não Tem que correr Ups Eu nem vi que dava para pisar em cima da nuvem Ei, a planta não está gigante Pula Não Não Eu ainda não tenho martelinho Martelinho eu vou ter que pegar ali depois da fase 3 Espero que eu pegue lá com o hammer bro Aqui vai ter peixe também O peixe já é gigante Ainda numa fase de gigantes Não Eu fui correr E o mesmo botão de corrida Eu vou ter que pegar o bloco Me atrapalhei Ok Saiam todos daqui Essa daqui Tem um pole Pega todas as medas Aqui Entra 50 moedas Eu preciso de mais 50 para ganhar vida Porque eu Nossa, eu estou com uma vida